Pessoal, vamos falar sobre o caso do Novak Djokovic, o tenista que está disputando o aberto da Austrália lá na Austrália e está ameaçando, está com risco de ser expulso do país no meio do negócio todo. Vamos entender essa história. Olha a confusão, ele teve visto concedido, depois negado, depois concedido, depois negado. Confusão da nada. Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffbard, Marco Batalha e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso eu já contei aqui em outro vídeo, mas vale a pena de fazer um retrospecto para entender o que houve esse novo cancelamento de visto e essa nova decisão da justiça contra o cancelamento do visto. Então, o Novak Djokovic é o maior tenista do mundo, o número 1 no ranking neste momento. O Alberto da Austrália é um grande torneio do Grand Slam, talvez um dos principais torneios de tênis do mundo. Então, o Djokovic queria participar do aberto da Austrália. Normal, até aí tudo bem. Só que a Austrália está com uma série de regras absurdamente restritivas, porque eles entraram com uma política meio absurda de Covid zero, de tentar não ter nenhum caso de Covid, o que em última análise é impossível. Mas, enfim, isso aí é uma outra crítica que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, até porque o YouTube tem algum receio com esse tipo de tema. Então, o importante é, a Austrália tem uma regra que só pode entrar quem for vacinado. Ok, é direito do país lá, ou eles se acham nesse direito de impor esse tipo de regra, mas, infelizmente, como tem um monte de guarda no aeroporto, o fato é que, mesmo sendo uma regra idiota, você não consegue entrar nessa situação. E, beleza, até um tempo atrás estava certo que o Djokovic não iria nem participar do torneio, nem ia para a Austrália. Ok, é triste, é chato, mas não iria. Ele já teve a Covid, então ele entende que não há necessidade de se vacinar, não quer se vacinar, é direito dele. É o princípio libertário básico que eu falo, não tem nada a dizer sobre vacina, se vacina é bom, se vacina é ruim, o que vai tomar a decisão para você aí. Eu aconselho que você procure o seu médico e tome a sua decisão. O que eu sou contrário, o que, como libertário, ninguém pode aceitar, é obrigação de se vacinar, mas, enfim. Então, ele tomou a decisão dele, não vai participar do Aberto da Austrália. Só que aí, o que aconteceu? A organização do torneio queria que ele participasse. Então, a própria organização do torneio conseguiu uma isenção para ele, junto ao governo lá do estado de Vitória, que é onde acontece o torneio, é uma autorização para ele entrar na Austrália não vacinado, uma licença de vacinação, uma liberação de vacinação, que está na lei, pela lei lá, se ele tiver essa liberação, ele pode entrar no país, eles conseguiram isso. Não foi um médico qualquer que deu essa licença, não, foi o estado de Vitória. Então, não tinha por que reclamarem disso depois. Deram a licença para ele e falaram, beleza, pegou o avião e foi para a Austrália. Chegou na Austrália, no aeroporto, isso tudo é passado, a gente já tinha falado em outro vídeo. Chegou na Austrália, no aeroporto e não aceitaram esse documento, falaram que estava faltando coisa, detiveram ele no aeroporto por várias horas e, no final das contas, ele acabou tendo o visto cancelado e daí ele teria que ir embora do país. Então, assim, é uma coisa muito chata, porque é o que eu falei, se não fosse emitir um documento autorizando ele, não teria nem vindo, não teria problema nenhum. Qual o problema agora do pessoal ali na hora com ele ali quererem que ele volte para casa? É um absurdo completo. Aí, beleza, ele entrou na justiça, os advogados dele conseguiram, teve a primeira decisão que cancelou esse cancelamento do visto, ou seja, ele foi liberado de novo para jogar o aberto da Austrália, ele já está programado para jogar agora domingo, nesse domingo agora já é o primeiro jogo dele no aberto da Austrália, está tudo certo, já estava preparando para jogar o torneio. Aí, quando foi ontem, o ministro do interior do país decidiu que iria cancelar o visto dele em nome do interesse público e não sei o que lá, e o primeiro ministro cancelou a decisão do ministro do interior, é lógico, foi decidido entre eles lá, evidentemente. E com isso ele seria expulso do país, cancelaram o visto e seria expulso do país. Só que, o que aconteceu? Ele novamente acionou a justiça australiana e mais uma vez teve o juiz que bloqueou o visto dele, ou bloqueou a expulsão dele, parou tudo e aí marcou uma audiência para amanhã, em que vai comparecer ele e o ministro do interior vai mandar algum responsável lá, e aí os dois vão apresentar o caso e o juiz vai fazer uma decisão definitiva sobre a situação do visto do Djokovic nesse aberto de tênis. Então, ou seja, ele ficou marcado para amanhã, a última audiência, na véspera da estreia, a estreia dele é no domingo, e ele está, por enquanto, detido pela imigração australiana, mas a expulsão dele, eles iriam mandar ele para o aeroporto para ele ir embora. Essa expulsão foi cancelada pelo juiz lá na Austrália. Bom, agora, uma coisa que eu vou falar para vocês. Isso daqui parece que, sinceramente, do pouco que eu conheço, eu não conheço a legislação australiana, mas do pouco que eu conheço de legislações equivalentes em outros países, infelizmente o caso dele é muito difícil. O mais provável é que ele seja, sim, expulso. Praticamente todo o país tem essa disposição de que o governo pode, a qualquer momento, por qualquer motivo, cancelar o visto de uma pessoa e expulsá-la do país. Isso é um ato discricionário do governo. Ele faz isso porque é um interesse qualquer do governo aleatório. Todo visto para você visitar o país é uma licença que o governo te dá para visitar esse país. Eu não preciso nem explicar para vocês que isso, do ponto de vista libertário, não tem lógica nenhuma. Licença. Desde quando você precisa de licença para ir na propriedade privada de outras pessoas? Não tem lógica isso. Se a outra pessoa deixou você estar na propriedade dela, pronto, o governo não tem nada a ver com isso. Mas o que eu estou falando aqui é como esses estados entendem a coisa. Para eles, o seu visto é uma mera licença que ele está te dando para você estar ali no país. Uma licença que ele pode, a qualquer momento, revogar e te tirar de lá. Então, eu não sei, vamos ver como é que vai ser essa reunião amanhã, mas tudo indica que o mais provável dessa história é que o Djokovic seja mesmo expulso da Austrália. É lógico, não é o que eu quero. Acho muito triste isso. Acho que o pessoal está incorrendo um erro porque... Lembra? Tem muita gente falando assim, não, porque é o interesse público, ele está botando em risco a vida de outras pessoas. Sendo que não, ele não está contaminado. Se ele estivesse contaminado, talvez houvesse realmente um caso aí de você ver. Mas não, ele não está contaminado. Ele não se vacinou, mas ele teve a doença, então ele tem anticorpos da mesma forma. É uma coisa que, para mim, não tem lógica nenhuma. Mas também vamos combinar essas medidas de enfrentamento à pandemia há muito tempo que já saíram da área da lógica, da ciência, do que quer que seja, já virou puramente política e tentativa de controle de massa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.